Olha, nós já falamos aqui, mas o chefe da Receita no Rio deve ser exonerado a pedido do presidente Jair Bolsonaro, assim como há um pedido do presidente para as mudanças na Receita como um todo. Está conosco o nosso companheiro, nosso colega Rodrigo Constantino. Constantino, o presidente Jair Bolsonaro estaria praticando ingerências demais no Estado? Bom dia, Constantino. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Eu acho que sim. O presidente, quando falou sobre isso, disse também que ele que levou a facada, que ele tem que decidir, que é o que o povo espera dele, ele ralou anos para chegar lá e ele precisa decidir. Então, veja, em defesa do presidente, para começar sendo justo, eu acho que ele percebe que há uma má vontade de parte daquilo que se chama Deep State Establishment, sistema, a máquina, chame do nome que quiser. Mas a estrutura que compõe o Estado tem alguma implicância com ele, que é o mesmo fenômeno que vemos aqui nos Estados Unidos com o Trump. Então, eu entendo o desconforto dele, ele falar que a Receita estaria investigando a família de forma arbitrária, ele está incomodado com algumas posições e posturas. A gente até pode entender isso. Então, feita essa ressalva, nada justifica, ainda menos a justificativa que ele deu, um grau de ingerência desses. Veja, o presidente foi eleito, mas isso não dá uma carta branca para ele decidir sobre todos os escalões. Isso seria um grau de concentração de poder digno de um tirano, não de um presidente. O presidente tem que saber delegar. Ele tem que saber que, por exemplo, entre ele e o responsável pela polícia que ele quer exonerar, existe o ministro da Justiça que cuida dessa área e o próprio chefe da polícia. Então, são dois responsáveis antes da canetada dele. Então, ele está parecendo aquele sujeito que quer ser o técnico do time, o capitão, o zagueiro, o centroavante e fazer tudo. Bater lateral, escanteio, falta e fazer o gol. Não funciona assim, tá? O bom líder, ele precisa saber delegar e ele precisa saber respeitar, inclusive, as entidades de Estado, porque essa é a postura republicana que se espera de um presidente. O fato dele ter se beleito, o fato dele ter ralado, dele ter levado facada e dele, inclusive, poder estar incomodado com a ação de parte do establishment, não justificam um grau de controle sobre o Estado pessoal, individualista, dessa forma. Isso é errado e isso é preocupante. Ô Constantino, falando agora sobre as notícias internacionais, após uma pressão do presidente Donald Trump, Israel barrou a entrada de duas deputadas democratas muçulmanas. Depois, Israel acabou autorizando a entrada de uma delas. Bom, você que está aí nos Estados Unidos, o que achou desse movimento e qual foi a repercussão por aí? Olha, aqui até alguns ligados a Israel criticaram, mas eu não critico. Até porque a maioria dos judeus ainda vota nos democratas aqui nos Estados Unidos, o que é algo muito estranho de se compreender. Veja, para o nosso ouvinte e para o nosso internauta que não acompanha a política americana tão de perto, o Partido Democrata se transformou numa coisa meio PSOL, extremamente radical, e isso inclui uma retórica bastante antissemita, disfarçada de antisionista. Ou seja, essas duas congressistas formadas, que formam o famoso squad, o esquadrão, elas são extremamente radicais e preconceituosas com Israel, que é a democracia, a única democracia sólida, próspera e que respeita minorias na região, no Oriente Médio. Então, elas pregam, por exemplo, o boicote a Israel. Isso é uma campanha de antissemitas, notória campanha de antissemitas. Uma delas, a Ilha Omar, ela teve, inclusive, um congresso fazendo uma moção contra o seu preconceito, que depois foi diluída por covardia da líder democrata, Nancy Pelosi, e se transformou num ataque mais genérico ao preconceito. Mas, inicialmente, era contra o preconceito dela, em várias falas que ela demonstrou o seu antissemitismo. O Israel voltou atrás com uma delas, a Talib, porque ela tem um parente na Cisjordânia. Agora, a política é muito objetiva, Israel não permite a entrada, não concede visto a quem pratica a campanha de boicote a Israel. É simples assim. Então, não é pressão do Trump, eu sei que boa parte da imprensa tentou dar essa conotação, é uma política de Israel para se proteger. Israel é demonizado na imprensa, pela esquerda, pelos democratas, apesar de ser o país mais correto, democrático e que tem mais de 12% do seu parlamento, que nesta na mão de minorias, inclusive árabes, inclusive até muçulmanos. Então, é muito barulho por nada. Agora, rapidamente, para a gente encerrar, Constantino, uma última coisa. Após ser expulso do PSL, Alexandre Frota deve anunciar hoje a filiação ao PSDB. A sua avaliação em 30 segundos, Rodrigo Constantino. Bom, aí a gente não sabe o que está acontecendo. Se é o PSDB que quer botar um pouco de testosterona para dentro e bancar uma postura mais machomene, bruta, e por que não dizer até tosca, que é bem o estilo do deputado, ou se é o deputado que, cansado dessa fase aí, mais tosca, quer botar um perfume francês, típico dos tucanos progressistas. A considerar as duas opções, talvez, não são excludentes. Rodrigo Constantino, bom trabalho para você e já desejo um bom fim de semana. Até segunda. Bom dia a todos.